Impossível falar em refinaria de petróleo e não falar de turbinas a vapor. Elas são amplamente utilizadas em plantas petroquímicas, principalmente para acionamentos mecânicos. E se falamos de refinarias no Brasil, não podemos deixar de falar em Petrobras, que basicamente detém o monopólio do refino de petróleo no Brasil. Ou melhor, que detinha. Isso porque os grupos Raizen, da Cozã, e o grupo Ultra, dono dos postos Ipiranga, estão em uma disputa acirrada pelas refinarias colocadas à venda no sul do país pela Petrobras. Olá, eu sou o Ronaldo Peixe, você está no Turbvap, canal da Turbina Vapor. Aproveita agora para se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixe seu comentário, deixe seu like ou dislike. A Petrobras deverá receber propostas pelas refinarias Repar no Paraná e Refap no Rio Grande do Sul até o dia 10 de dezembro. A Repar é considerada a joia da coroa pelas duas rivais. Com localização geográfica mais estratégica, a Repar está próxima a São Paulo, maior mercado consumidor de combustíveis do país, e do porto de Paranaguá no Paraná, o que torna a unidade mais concorrida pelas rivais. Embora seja menos competitiva que a refinaria do Paraná, a Refap está baseada em um mercado importante para as duas donas de distribuidores de combustíveis. A chinesa Sinopec e a indiana Essar também avaliam fazer ofertas pelas duas unidades. O valor das propostas pela Refap e Repar pode ficar em cerca de 2 bilhões de dólares e 3 bilhões respectivamente. A Raizen tem feito esforços nos últimos meses para ficar com a Repar, assim como o Ultra. Mas de acordo com as pessoas a par do assunto, o Ultra também deve apresentar proposta pela Refap. Para tornar os processos de venda das duas refinarias do Sul mais disputado, a estatal decidiu concentrar o recebimento de propostas pelas duas unidades no mesmo dia. A Petrobras deve escolher a melhor oferta para cada unidade e dará início às discussões de contratos antes de concluir o processo de venda. Pelas regras de alienação, o mesmo grupo econômico não pode ficar com duas unidades de refino na mesma região, para não criar micromonopólio. Aposta de que cada rival fique com uma refinaria no Sul. Para o grupo Cosan e o grupo Ultra, que também disputam palma a palma o segundo lugar de distribuição de combustíveis do país, atrás apenas da líder BR Distribuidora, que recentemente abriu seu capital, mas ainda detém 37% da companhia, a entrada no refino é importante para seus negócios. A Raizen já atua nessa atividade em uma operação na Argentina. As duas concorrentes poderão obter sinergias em seus negócios ao extrair maior valor e verticalizar suas atividades com a otimização no transporte de combustíveis e economias fiscais. O interesse das empresas no refino também pode ir além da distribuição de combustíveis. A Cosan, que comercializa combustíveis pela rede de postos com a marca Shell, poderá obter ganhos também na área de energia, uma vez que o grupo possui interesses em transportar gás do pré-sal. O grupo Ultra, que detém a marca Ipiranga como bandeira em seus postos, possui produção química por meio de uma das suas filiadas, Oxiteno. A Petrobras deverá receber propostas pelos ativos no dia 10 de dezembro, e começará o processo com o melhor ofertante. E não para por aí, não é somente a Repar e a Refap com o plano agressivo de vendas de ativo considerados não estratégicos. A Petrobras aprovou em 2019 se desfazer de 8 de suas 13 refinarias. São elas as unidades Landufo Alves, na Bahia, Abreu e Lima, no Pernambuco, Gabriel Passos, em Minas Gerais, Isaac Sabá, em Amazonas, a Lubnor, no Ceará e a unidade de industrialização de Xisto, no Paraná, estão à venda. Na negociação desses ativos, estão incluídos sistemas logísticos, como terminais e dutos. O processo mais avançado é o da refinaria Landufo Alves, a Relan, na Bahia. Um fundo soberano de Abu Dhabi tem exclusividade para o negócio e já está em conversas com um grupo de bancos para buscar uma parte do financiamento para a operação. Outro conglomerado indiano, a Ezar, fez a segunda melhor proposta pela Relan. O negócio é avaliado em cerca de 2,5 bilhões de dólares. Em outubro, uma decisão do STF negou pedido de suspensão da venda dos ativos da Petrobras, voltando a dar segurança ao processo de desinvestimento da estatal. A estatal já se desfez de importantes ativos como a Liquigás, empresa de gás de cozinha, e gasodutos como a TAG, por exemplo. Sem entrar em detalhes ou opiniões políticas, coisas que você nunca vai ver nesse canal, uma coisa é certa, uns aprovam e outros desaprovam as privatizações. O fato é que as empresas do setor relacionado com turbomáquinas, ou mais amplamente com refinarias, devem se preparar para mudanças significativas no perfil de fornecimento de produtos e serviços para esse setor, passando os investimentos do setor público para o setor privado. Ou seja, fechando algumas portas e abrindo outras. Você quer continuar recebendo conteúdo sobre turbinas de vapor com geração de energia? Inscreve-se no canal, visita nosso site. Um grande abraço e até a próxima!